Fala galera do TV Cifras, nós somos a dupla Lucas e Igor Lima E é o seguinte galera, hoje em parceria com a Sony Music o TV Cifras vai ensinar a tocar nosso novo sucesso Beijo de sol! E é mais ou menos assim ó O amor a gente não escolhe É ele quem escolhe a gente O coração se rende Rende, se rende Valeu! Fala galera do TV Cifras, eu já estou aqui com o meu chapéu para trazer para vocês em primeira mão uma videoaula do mais novo sucesso dos meus amigos Lucas e Igor Lima que está estourando no Brasilzão Beijo de Sol Essa é uma nova parceria entre a Sony Music e o TV Cifras que traz em primeira mão essa videoaula porque aqui você aprende sertanejo antes de todo mundo Bom, inscreva-se no nosso canal, marque o sininho porque senão você vai ficar por fora do que está acontecendo E o vídeo oficial desse clipe está aqui em cima Então clica e dá uma assistida antes de partir para aula para você conhecer melhor a música Valeu! Depois de tanta apresentação, vamos para aula A afinação do violão é a padrão Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi Então pega teu afinador e dá aquela afinada Eu utilizei o capotraste na terceira casa Por isso os acordes vão ter esses desenhos O desenho de Fá com nona E o desenho de Fá maior O desenho do Dó Que pode ter esse mindinho aqui, o dedo 4 ou não O desenho do Sol Esse shape Ou assim Só dois dedos E quando eu tocar a primeira corda Sol com sexta O Lá menor E o Lá menor com sétima Bom, aqui ao lado vai aparecer uma ficha com mais informações Tipo o BPM da música 158 BPM O compasso quaternário E algumas outras informações sobre anos de composição Dá uma olhadinha aí que é bem legal, tá? E aí, para começarmos a introdução Ela é muito interessante Ela tem um dedilhado bacana Se liga só Tranquilo, né galera? Para estudarmos Vamos fazer com o metrônomo a 60 BPM E mais um detalhe Eu vou entrar no quarto tempo Então se liga que vai ter uma contagem aí 1, 2, 3 E começa no quarto tempo Show? Então se liga só Não falei que a introdução era maneira? E uma coisa muito interessante O verso é muito parecido com a introdução Tem alguns detalhezinhos diferentes Por exemplo, o iniciozinho não tem Tá? Isso aqui não tem E no final tem uma frasezinha muito interessante Na hora que a gente para no Sol assim, né? Tem uma frasezinha aqui no final Vamos ver como é que fica junto com a versão original E depois eu faço lento com o metrônomo Fechei a porta Joguei a chave fora Jurei que nunca ia deixar alguém abrir Mas você chegou Seu sorriso e me ganhou Viram como é muito parecido? Então vamos fazer com o metrônomo a 60 BPM de novo, tá? Jurei que nunca ia fazer com o metrônomo a 60 BPM de novo, tá? Jurei que nunca ia fazer com o metrônomo a 60 BPM de novo, tá? Jurei que nunca ia fazer com o metrônomo a 60 BPM de novo, tá? E aí nós temos o pré-refrão Que é também semelhante à introdução Mas vai ter um pouquinho menos de elementos Se liga só Chegou o seu sorriso e me ganhou E parou a ilha em um mar escuro Seu beijo foi salve quando o céu do prado conquistou O amor a gente não escorre Com o metrônomo fica assim E aí chegamos ao refrão No refrão nós vamos utilizar o Fá maior O Sol O Lá menor Uma passagem O nome do acorde vai ficar meio feio, né? Que é o Sol com quarta e baixo em Si E vai pro Dó maior, tá? Vamos ver como é que fica? Não escolhe É ele que escolhe a gente O coração se rende É ele que se rende Qualquer a gente não escolhe É ele que escolhe a gente O coração se rende É ele que se rende Esse trecho vai dar um pouquinho de trabalho Mas vamos estudar junto Que vai dar tudo certo, tá? Bom, pra começarmos Os dois primeiros acordes do refrão Eles são feitos em uma convenção Convenção, a gente combina um ritmo diferente Do ritmo que vai ser ao longo da música, tá? Isso acontece direto Então, olha No Fá nós vamos tocar quatro vezes pra baixo No Sol a gente vai fazer tudo diferente Vamos dobrar a quantidade dos batidos E no final Mais vezes ainda, tá? O Lá menor A partir do Lá menor Que a gente vai entrar com aquela batida de Vaneira Tá bom? Que é do sertanejo universitário Muito bacana Que eu já expliquei em um outro vídeo Mas esse aqui eu vou acrescentar Mais uma dificuldade, hein? Tá? A gente vai tocar com a volta do polegar Tá? Então, vou explicar aqui rapidamente Depois a gente vai fazer com o metrônomo Tá bom? Então a Vaneira Ela vai ficar assim, ó Vamos fazer então Com o metrônomo a 40 BPMs Então dá aquela corrigidinha Que até então era 60, tá? 40 agora A Vaneira A Vaneira Se inscreva no canal Com tudo isso que eu passei Você já consegue tocar a música completa Mas aí a gente tem que dar aquele brilhozinho Botar uma coisinha a mais aqui e ali A primeira coisa que eu fiz Foi tirar o solinho da sanfona Fiz uma adaptação para o violão Que aí você pode tocar com um camarada teu Então se liga só como é que vai ficar Voltando o metrônomo para 60 bpm Vamos fazer o lento, tá? Depois desse solinho A gente volta no pré-refrão Só que com uma batida desse jeito De novo vou te pedir para mudar o teu metrônomo Tá? 40 bpm Para a gente poder fazer a batida E ficar bem claro, show? Então vamos lá Depois da repetição do pré-refrão Nós temos a repetição do refrão Na segunda vez que repetirmos Vai entrar um dedilhado semelhante ao do verso Tá bom? Tem alguma diferençazinha Então eu vou fazer Depois vamos fazer com o metrônomo Show? Não escolhe É ele que escolhe a gente O coração Se rede, se rede, se rende Tranquilo, né? Vamos voltar o metrônomo para 60 bpm E vamos fazer junto Não, não sei Eu me perdi agora É muito modão bom, né galera? Então ó Só para dar uma reforçada Inscreva-se no nosso canal Curta Compartilhe Principalmente com aquele seu amigo Que está apaixonado E também não esqueça De marcar o sininho Para receber as notificações E se você quiser tirar aquela onda Na sua roda de viola Adquira a nossa camisa Que está aí na descrição Valeu galera É muito modão Modão É muito modão 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 Falei Deixa eu voltar Foi mal Já voltei com a mão na cabeça Não posso fazer isso Até aí estava bom Então vou repetir Não, não sei Eu me perdi agora